do curso. Vocês vão aprender essa terminologia, nomenclatura, e também conhecer o padrão de refletividade de cada camada e a correlação dessas camadas com a anatomia, essa correlação anatomotomográfica. Ah, Ricardo, mas eu sei tudo já, sei as 10 camadas da retina, aprendi aquilo tudo, sabe mesmo? Você sabia que o fotorreceptor está de 7 a 8 camadas do ACT? Ele vai da zona de interdigitação até fazer a sinapse lá na plexiforme externa? Ah, Ricardo, e por que que isso é importante? Por que que isso é importante? Eu vou dar dois exemplos. Uma doença de alteração vascular, o PAM ou a MN, ela vai começar na parte mais interna do fotorreceptor, ali na plexiforme externa. Enquanto uma alteração como a toxicidade por hidroxicloroquina, o primeiro achado ainda reversível, é uma alteração de zona de interdigitação.